Temas da redação de 2016 Limites entre a estética e a saúde Conceito de família do século XXI, escândalo de corrupção da FIFA, corrupção da Petrobras PEC das domésticas, mais médicos, novos modelos de educação do Brasil Vídeos ricas em microcefalia, trânsito de grandes metrópoles, liberdade de expressão em mídia Desigualdade de ética do gênero, intolerância religiosa, ativismo nas redes sociais Voluntariado em transformações sociais Todo o sistema de redação de 2016 Crise energética, água e crise do sistema hídrico 50 anos do golpe militar, a saúde pública brasileira da UTI Transformação do papel da mulher da sociedade contemporânea A questão do transporte humano no Brasil Movimentos sociais, álcool, direção, combinação fatal O casamento gay, o petróleo, o emprestado brasileiro A lei de cotas de universidade, redução da maioridade penal Tchum, tchum, tchum